MÚSICA Sou Martinho, lá para os lados da XAM, não passou despercebido. Um programa extensivo a todo o dia, amanhã começou no forno comunitário, onde estava tudo a postos para uma fornada de pão, as tradições a falarem mais alto. O aquecimento do forno é sem dúvida um detalhe a ter em conta. O amassar não deixa de ser menos importante. Todas as tarefas feitas de uma maneira artesanal, onde o resultado final marca a diferença. Do forno, o convívio continuou nas instalações da junta de freguesia. Um espaço de lazer amplo, onde todos encontram o seu espaço para um dia bem passado em convívio. As castanhas, o porco no espeto, a música, a boa disposição, a meteorologia, foram ingredientes que contribuíram para um dia bem passado, como deu para perceber. Os novos autarcas da freguesia da XAM, recém-eleitos, mostraram a sua satisfação em relação aos festejos e fica a promessa da continuidade deste tipo de eventos na freguesia para incentivar a socialização de pessoas e manter as poucas tradições que ainda existem. Já há muitos anos que não se realizava e foi uma ideia que tivemos desde a entrada deste executivo, foi a primeira ideia que nos apareceu. Um agosto da freguesia. Fizeram o ciclo do pão, desde a preparação até o aquecimento do forno. Um espaço muito porreiro para este tipo de eventos, onde aderiram crianças muito jovens, até pessoas séniores, e a qual acho que se divertiram imenso. E que nos devemos orgulhar pelo primeiro evento feito por este executivo. É um evento que se faz pela primeira vez aqui na freguesia da XAM, com o objetivo de juntar as aldeias e tentarmos aumentar mais as relações entre aldeias, de forma que as pessoas possam se conhecer, se possam divertir, conviver e ao mesmo tempo festejar o São Martinho, que é um evento também nacional, cultural e que traz este bom ambiente à freguesia, que é o que nós queremos. Uma vez que iniciamos este ano o nosso mandato, somos novos aqui na freguesia, em termos de mandato e queremos começar o nosso ano com um evento que permita aproximar as pessoas e permita trazer alegria e depois deste ato eleitoral, que como sempre há ideias diferentes, mas que possamos também aproximar essas pessoas para conviver e ao fim e ao cabo termos este ambiente bom. As pessoas aderiram muito bem pelo primeiro ano, porque sabem como aderissem tão bem, aderiram muito bem, estamos aqui com uma festa muito, muito bonita, as pessoas estão contentes, as crianças estão a brincarem, o dia está muito bonito, temos concertinas, sim senhoras, está de parabéns aqui a freguesia. E nós estamos a pensar em alargar mais festas, alargar convívios para as pessoas, para exponir as pessoas, para fraternizar as pessoas e a freguesia é bastante grande e assim as pessoas concentram-se aqui e fazem um convívio. Outras festas como, por exemplo, reis, temos no Brão um convívio, uma merenda, assim mais base de convívio nas pessoas. A tradição do pão é bonita, é bonita porque as pessoas, esta malta nova começa a perder a tradição e assim vai lembrando as pessoas que vêm detrás, de mais antigas, que trazem essa sabedoria e passam, né, as pessoas mais novas que vão vendo e ficam sempre com alguma coisa na cabeça. Os que compareceram gostaram da maneira como tudo se desenrolou. Uns residentes, outros de passagem, a diversão era obrigatória. Viemos aqui fazer comemorar aqui o... Viemos aqui passar o fim de semana, estávamos aqui comemorar aqui o... O São Martinho. O São Martinho, o São José de Tachá, o Bataio. E como parecia aqui neste evento do São Martinho realizado por estes elementos da junta, é uma atividade interessante, é mais importante talvez qualquer obra física, porque colabora para a união das pessoas, nós somos uma junta muito dispersa, permite o convívio entre pessoas que de outra forma, que já há muitos anos com o CBI, não é? E permite a união das pessoas, vamos ficando cada vez mais isolados, cada vez mais fechado em si, e com este tipo de convívio, permite essa mesma união e esse convívio entre todas as pessoas, que é, como eu disse, mais importante, é uma obra social mais importante que qualquer obra física. O São Martinho, a junta, teve o bom gosto de reproduzir a tradição antiga de cozer o pão, o processo tradicional, num forno comunitário, em que as pessoas aderiram e colaboraram a esse mesmo evento de cozer o pão, pelo processo tradicional, pelo processo tradicional que tínhamos na nossa freguesia, que se vão perdendo estas tradições, é bom que isto se realize para que não deixemos morrer esse tipo de tradições. Já estou aqui há 20 tal anos, sou de Braga, Ferreiros, freguesia de Ferreiros, gosto muito daqui, foi para apostar em Vila Real e depois alguém me trouxe para aqui, continuo aqui, estou aqui há 20 anos. Eu continuo todas as semanas, tanto de Branco como de Emberda, bem para esta freguesia, gosto muito, tenho muitos amigos e continuo até a morrer. Inês Costa, responsável pela produção do pão de centeio em moldes tradicionais, referiu que é importante deixar o testemunho para os mais jovens darem continuidade a este tipo de tarefas. Isto é o invento do pão, do pão de centeio que se fazia antigamente, cozíamos uma vez por mês e agontávamos o ano inteiro e agora queremos continuar a fazer isto para que os novos não se esqueçam, porque já há poucas pessoas de idade que possam e os novos não sabem, então nós, eu ainda continuo a ensinar aqueles que querem aprender, porque o pão aqui tradicional das aldeias cozido no forno do povo, da aldeia, é muito interessante. Fui Costa e a sua equipa, com vontade em dinamizar a freguesia, lançou um repto a todos. Esperamos que nos próximos, o pessoal da freguesia adira mais força. Quero agradecer a todas as pessoas que compareceram ao Magusto desta freguesia. No Magusto criamos o ciclo do pão, como já frisei atrás, no forno comunitário, no qual é um incentivo aos jovens da freguesia a não perderem as nossas tradições. As pessoas podem contar com este executivo para qualquer tipo de evento, na qual divulguem os usos e costumes desta freguesia. Continuaremos a realizar este evento, assim como eventos de outro tipo. A promessa ficou. Uma nova equipa da freguesia da XAM, com mais atividades, ora tradicionais, ora desportivas, ora socioculturais. A população comparece e agradece, premiando assim o esforço de todos, os que tornam possível este bem-estar. Fiquem atentos, a ocupação já começou com a próxima atividade. Fiquem atentos, a ocupação já começou com a segunda parte.